Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo completamente animada hoje, gente! Porque hoje atualizou o Professora Malvada, é isso mesmo, gente! Olha só, no capítulo Fun in the Sun, a gente tem aqui, ó, o Lonsuponamaine, Lonsuponamaine, que parece que ela virou mímica aqui, ó, galera, nesse aqui, que eu tô clicando, e temos o Puppet Dance, galera, que parece que ela virou marionete! Gente, como vocês podem ver aí, eu acho que vocês já devem estar percebendo, as fases estão fechadas, porque eu tive que pegar mais uma vez o telefone da Bruna emprestado pra ser a primeira a trazer a atualização do Professora Malvada aqui pra vocês, gente! Não atualizou ainda pro meu telefone, que é Android, então eu peguei o telefone da Bruna, que é iPhone, e vim trazer aqui pra vocês pra poder ser a primeira a trazer a Professora Malvada, gente! Então o que é que eu vou fazer? Vou assistir aqui os anúncios, já vai deixando de palavra secreta aí, atualizou! As primeiras pessoas a comentarem, atualizou! Vão ganhar coração, mas tem que deixar também o likezão! Então, bora pro game! Bom, galera, hoje eu vou começar aqui com o capítulo 11, que quer dizer, uma vez, uma mímica, e amanhã, galera, eu vou estar jogando... Eu não sei, hein? Tô pensando aqui se eu jogo ainda hoje o Puppet Dance pra vocês, galera. Vou pensar aqui, mas vou tentar colocar ainda hoje o Puppet Dance pra vocês, beleza? Então, fica aí ligadinho no canal, porque a atualização da Scary Tite, primeiro, é aqui. Então, bora lá, já vai deixando a palavra secreta e vamos ver o que a gente vai fazer. Olha lá, galera, então a professora malvada queria capturar um mímico para... Gente, ela queria capturar um mímico pra diversão dela, que louca! Liberte o mímico, ela é muito louca, e revele e deixe ela na miséria. Ah, minha Nossa Senhora, vamos ver. Olha só, ela capturou um mímico, gente, olha o mímico, cara! Minha Nossa Senhora, é muita loucura pra uma véia só. E o mímico tá fazendo uma dança, uma apresentação toda bonita pra ela. E ela tá, olha, eu vou capturar você, porque eu quero me divertir. Eu acho que ela prendeu o mímico dentro da casa dela e a gente vai ter que... Olha! Eita, lasqueira! Ela prendeu mesmo o mímico, pelo visto, gente. Olha lá, ela tá trazendo ele. Olha, que malvada! Ela trancou ele dentro da casa. Pera aí, ela trancou na sala de jogos e jogou a chave no ralo de algum banheiro. Tá, não vou equipar, galera. Vamos na cara e na coragem. Acho uma forma de resgatar o mímico. Primeira coisa que eu vou fazer... Gente, eu nunca vi tanta loucura na minha vida. Ela já prendeu um cachorro. Agora ela chamou um mímico. E prendeu um mímico. Ah, meu povo. Vamos ver aqui o que... Ó, já achei alguma coisa. Sempre vem aqui primeiro pra pegar as coisas, pra abrir porta e tal. Isso deve ser, acredito eu, gente, pra gente poder abrir a pia, não deve? Que é o ralo, né? Porque parece que é o no ralo. Eu acho que ele tá preso na sala de... Por que que eu peguei essa tesoura? Eu tô maluca. Não tô pensando. Tá, eu vou pegar o martelo. Vai que a gente precisa. Gente, o que que eu vou fazer? Eu acho que ela tá bem aqui em frente, hein? Cadê ela, lascada? Será que eu já vou direto pro banheiro? Não, ela tá lá atrás. Mas eu quero ver se dá pra gente ir na sala de jogos por aqui. Eu acho que seria fácil demais, né? Que parece que ela prendeu ele aqui na sala de jogos. Mas ela trancou, né? Vamos ver se tá trancada. Ué! Tá aberto, galera. Ué, cadê ele? Então ele não tá trancado aqui na sala de jogos. Gente, ó, como eu falei... Vocês tão vendo? Aqui tem energético, tem tudo. Porque eu não tô no meu... No meu coisa. Eu tô no celular da Bruna pra poder... Ó a dificuldade. Vim aqui na casa dela, peguei... Gente, eu vi ela trancando ele aqui no salão de jogos. Eu posso tá falando uma lasqueira. Eita, ela tá vindo. Eu não sei onde ela trancou ele. No início, parecia ali. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou no banheiro, porque eu vi ela jogando uma chave no banheiro. Então vou aproveitar que ela tá na cozinha. Será que o mímico tá num coisa desse daqui, gente? Não faço ideia. A primeira vez eu tô muito animada. Tem até estrela aqui ainda. Não tô vendo nenhum ralo. Eu achei que a estrela fosse o ralo. Não é. Vamos ver aqui se tá... Ó, não. Gente, deve tá no banheiro dela a chave, né? Ou ralo. Ou então não adiantou de nada eu assistir esse videozinho inicial e não vai... Ah, aqui, ó. Tem um machado diferente, galera. E temos um ralo também diferente. Vamos ver se isso abre o ralo. Não abre o ralo. Tem o quê? Que isso, gente? O machado também não abre o ralo? Como é que a gente vai fazer pra pegar essa lasqueira, então? Nada vai no ralo? Ué. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei o que que eu vou fazer. Bom, eu vou... Ah, tem um desentupidor. Aqui, agora que eu vi. Vou jogar o martelo, pegar o desentupidor e vamos ver se o desentupidor vai no ralo. Ah! Ha-ha! Tinha que ser, né, galera? Abrimos o ralo, beleza. E pegamos o desentupidor. E agora, o que que a gente vai fazer? Ai, olha que bonitinha, gente. A gente tirando aqui. A chave caímos. Ué. E ela se ligou. O que que eu fiz de errado, gente? Gente do céu, eu não entendi o que que eu fiz de errado. Com certeza tem que fazer alguma coisa antes do desentupidor. Pra ela não ouvir. Vamos tentar de novo. Bom, galera, vamos lá de novo. Eu tava achando tudo muito bonito, muito lindo. Achando que ia ser molezinha colocar aquele desentupidor ali e tirar a chave do ralo. Mas, pelo visto, faz barulho e a véia ouve a gente. Eu tava achando linda a Tami desentupidor. Olha só, pobre coitado do mímico fazendo a arte dele tão maneira. A véia, olha, sai, venha, me siga. Eu tenho uma surpresa pra você. Olha só a cara de maldade. Ela acabou fechando sem querer na cara dele. Ô, meu Deus do céu. Entra aqui no salão de jogos. Tem umas coisas. Olha, fez ele tropeçar. A véia é muito malvada. Só que eu achei que ela tinha truncado ele lá. Beleza, a chave tá com certeza ali. O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar as coisas que a gente já tinha achado. Que era aquele... Aquele coisa, o desentupidor. Mas, eu acho que a gente vai ter que desentupir aquela pia. Aquela pia não, aquele ralo. Sem fazer barulho. O desentupidor fez barulho e ela ouviu. Então, eu acho que a gente tem que tirar de alguma forma. Será que dá pra desligar a água? Não sei. Como ela tá aqui embaixo, eu vou primeiro lá pra cima. E vou olhar tudo aqui em cima, galera. Vou olhar com calma pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Beleza? Aqui parece que não tem nada, galera. Vamos aproveitar que ela tá lá embaixo. E vamos olhar tudo. O computador, tudo. Ô, povo. Tá lascado. Tem nada aqui. E agora, gente? Ô, meu Deus do céu. Opa. Ah, é um energético. Mas, tudo bem. Vamos ver aqui. Veio em boa hora, porque eu tava com pouca energia. Galera, tá lascada. Eu não tô vendo nada de diferente por enquanto. A véia tá na cozinha. Será que o Mímico tá preso dentro de um armário? Porque o gato, ela... O que que é isso? Tem alguma coisa? Não, não tem, não. O gato, ela trancou no armário. Certo, galera? Então, de repente, ela pode ter trancado o Mímico em algum armário. Sei lá. Ela tinha um gatinho, né? Que ela trancou no armário. Ela é muito malvada, povo. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessas salinhas. Opa. Ah, não. É uma estrela. Porque o telefone é da Bruna, gente. Porque não atualizou pro meu. Realmente nada por aqui. A gente tem que olhar com muita calma, galera. Não deixar passar nada. Eita, que eu acho que a véia vai aparecer aqui. Eita, lasqueira. Vem. Vem, ela tá lá mesmo. Ai, minha não senhora. Desce, véia. Desce. Desceu. Beleza. Como a véia desceu, eu vou dar uma olhada melhor aqui, gente. O banheiro é onde temos o ralo. Beleza. Eu tenho... Ai, tentei tudo. Que susto, gente. Foi a frita. Essa aqui é a cachorra da Bruna. Eu tô meio susto achando que era a véia. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, galera. Ai, minha não senhora. Eu peguei tudo já. Eu acho que não tem mais nada aqui. Nada vai aqui. Nada vai, gente. Tá lascado. Será que tem alguma coisa no quarto dela? Vamos ver aqui. Sei lá, gente. Tem uma estrela ali. Mas a estrela... A porta não fecha, beleza? Então não dá pra eu abrir ali. Aqui também não. Gente, não tem nada em lugar nenhum. Nada, nada. Eita, me agachei até de nervosa que tô. Ah, será que ela guarda alguma coisa na cabeceira? Não. Gente, tá muito difícil. É bom que a véia tá lá fora. A gente pode olhar com mais calma, né? Tá muito difícil, gente. Já olhei as salinhas do canto. Ah, só se tiver alguma coisa lá embaixo que ajude. Pode ser que tenha algum... Opa, lelê. Que que é isso? Que que é isso, galera? É um cabide. Mas não dá pra... Opa, dá. Não, não dá pra pegar o cabide. Não dá. Se eu pôr essa coisa no cabide... Não. O martelo vai. Não, o martelo só fecha a porta. Gente, esse cabide não tava aqui antes. É estranho isso. Será que a gente tem que levar alguma coisa pro cabide? Ah, galera. A gente deve ter que conseguir de alguma forma amassar ele. Pra poder pescar a chave. Será? Bom, vamos continuar andando. Porque não dá pra pegar o cabide. É alguma coisa que a gente tem que levar no cabide. Opa. Opa. Vamos ver os armários todos. Gente, tá lascado. Tá muito difícil. Deixa eu jogar esse martelo fora. Que eu não sei se a gente vai precisar. Acho que não. Ela tá subindo. Eu não tô achando mais nada em armário nenhum. Eu não sei aonde tá o mímico. Ah, minha nossa senhorinha. Socorrinho. Não tem nada aqui, galera. Não tem nada. A véia tá vindo pra cá. Eu vou ver se eu vejo aqui alguma... Ah, ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Tinha alguma coisa ali diferente, hein, galera? Tinha. Eu vi alguma coisa na mesa. Eu vi alguma coisa na mesa. Vamos ver onde ela tá? Ela tá lá. Ela tá lá? Tá. Então eu vou sair por aqui. Porque eu tenho quase certeza que eu vi alguma coisa na mesa. Ela tá entrando ali. E eu vou vir pra cá enquanto ela entra. Quase certeza que eu vi alguma coisa diferente na mesa das salinhas do canto. E eu sempre falo que sempre fica alguma coisa nessas salinhas do canto. Vamos ver. Não, é a estrela. Não, tem alguma coisa. E brilhando. Um alicate. Mas o que eu joguei fora pra pegar esse alicate? Nada? Nada. Bom, vamos ver se de repente esse alicate vai no cabide. Não sei, né? Mas vai que ele entorta o cabide. Eu nem lembro onde eu achei aquele cabide, galera. Joguei meu martelo aqui. Acho que era aqui, né? Acho que era aqui. Onde pendura o vestido dela. É. Opa. Opa. É isso, galera. É isso. Olha só. É isso. Com certeza. Fez um ganchinho com o cabide. A gente cortou o cabide. E com o ganchinho talvez a gente consiga pegar a chave. Será? Foi, foi, foi. Ou será que vai fazer barulho? Galera, foi, foi. Foi. Tá escrito resgate o mímico. Resgate o mímico. E eu vou procurar aqui porque eu não faço ideia de onde ele tá, gente. Ela tá vindo pra cá. Ai, mamãe. Mas tá tudo trancado. Tá tudo aberto ali. Ai, gente. E ela tá aqui em cima. Ai, minha nossa senhora. Mas eu abri tudo aqui de cima, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou descer. Ah, será que ele tá na sauna? Vamos ver. Galera, não tá na sauna. Não tá na sauna. Ai, minha nossa senhorinha. Mamãezinha socorrinha. Onde é que está esse mímico? Meu Deus do céu. Vamos ver aqui se... Ó, ela tá lá embaixo. Eu não sei onde ele tá, gente. A gente já abriu tudo. Aqui... Ah, vamos olhar as salas aqui de baixo do lado direito. Porque eu acho que eu não tinha olhado. A lasqueira que ela tá ali, né? Dormindo. Ué. Ela trancou agora? Que estranho. Ela tava aberta, né, galera? Ué. Ai, eu joguei fora a lasqueira do martelo. Eu acho que ela tá vindo, hein? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. O que que é isso aqui? Martelo. Gente, não é possível. Eu já tenho a chave. Eu só preciso achar o menino. Cadê? Cadê você, seu menino? Vamos ver se... Não tá na cozinha. Ah! Será que tá no porão, gente? Não é possível. Opa! Tá diferente essa porta, hein? Deixa eu pegar a chave. É isso! Tava no porão, galera. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não tá no porão. Não tá não, gente. Cadê? Oh! Ele tá aqui. Vem, Mímico. Ah, ele tá acorrentado. Deve ser pra isso que precisa disso daqui. É isso, galera. Com certeza. Olha só. Corra antes que a professora é malvada. Tipo, é que ela tá vindo. Ah, ela tá vindo, mamãezinha. Socorrinha. E agora? Eu vou ficar presa aqui dentro. Eu vou ficar presa. Ah, eu vou ficar presa. Tá lascado. Porque ela tá vindo. E agora? Como é que eu vou fazer, gente? Pra sair daqui? Beleza. Ela tá subindo. Ela tá subindo. Calma, Renatinha. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Coitado, moça. Eu te salvei. Olha a cara dele. Gente. Não, não para, Renatinha. Não para. Ai, mamãezinha. Socorrinha. 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 Vamos, 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 galera. Ai, meu Deus. Ela vai descer por aqui. Ué. Será que deu ruim? Olha. Ele tá fazendo mímica atrás dela, cara. Olha isso. Ela tá sentindo. Ela não tá vendo. Ela viu. Ele saiu correndo. Gente, olha isso. Olha lá. Ele tá dando uma... Ele tá dando uma canseira na véia, gente. O que que é isso? Ai, eu estou muito brava. Eu vou pegar você. E agora? Ela caiu na piscina pela primeira vez. Ah, não. Ela já caiu uma vez. Galera, conseguimos. Vamos comemorar. Porque, olha. Esse daqui foi lascado. Foi lascado. Conseguiu o telefone pra trazer em primeira mão aqui pra vocês. Foi lascado. Consegui achar como abrir aquele ralo. Então, ó. Vamos comemorar. É a dança da galinha. Pó, pó, pá. Pó, 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 pó. Eu trolei. Gente, eu libertei o seu presinho. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. E ele fez você cair na piscininha. Né? Nossa. Ficou péssimo. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. É isso aí, galera. Olha, muito trabalho pra trazer aqui essa atualização pra vocês. Então, deixa muito like. Deixa a palavra secreta. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game. Tchau. 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 Tchau.